A partir do dia 11 de agosto, os professores Renato e Cristiane Cardoso voltarão a fazer a palestra da Terapia do Amor às 10 horas. Terapia do Amor, agora em dois horários, às 10 horas da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv Terapia do Amor